Bebê? Fin? Bebê Fin? Bebê Fin? Bebê Fin? Adivinha o que tem na caixa? Vamos jogar o jogo da caixa misteriosa. O que é isso? Adivinha o que tem na caixa usando apenas o sentido do tato. Adivinha o que tem na caixa? O que sente nas suas mãos? Toque e perceba o que é. Adivinha o que tem na caixa? Caixa! Isso é firme! 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 Firme... como um graveto! E tem uma curva! Curva? Curva? É um guarda-chuva? Não, não, não. Não é um guarda-chuva. É uma bengala doce. Adivinha o que tem na caixa? O que sente nas suas mãos? Toque e perceba o que é. Adivinha o que tem na caixa? Caixa! É gosmento! 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 Como uma lesma! E é bem longo! 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 É uma minhoca? Não, não, não. Não é de verdade. São minhocas de goma. Adivinha o que tem na caixa? O que sente nas suas mãos? Toque e perceba o que é. Adivinha o que tem na caixa? Caixa! Caixa! É macio! 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 Como uma pelúcia! E é quente! 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 E... está mexendo? O quê? Ah! Ah! Gatinho fofo! O gato está na caixa! Adivinha o que tem na caixa? Adivinha o que tem na caixa? Caixa! Meu pet, meu amigo! Meu pet, meu amigo! Eu te amo! O gatinho fofo bu! É muito divertido quando nós dormimos juntos! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Meu pet, meu amigo! Eu te amo! Lá, 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 lá! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Meu pet, meu amigo! Eu te amo! Conheçam meu amigo, o gatinho fofo bu! É muito divertido quando nós corremos juntos! Eu fico feliz quando nós estamos juntos! Conheçam meu amigo, o gatinho fofo bu! É muito divertido quando nós corremos juntos! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Meu pet, meu amigo! Eu te amo! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Meu pet, meu amigo! Eu te amo! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Meu pet, meu amigo! Eu te amo! Ele é muito fofo! Nós te amamos bu! Conheçam meu amigo, o gatinho fofo bu! Eu fico feliz quando nós estamos juntos! Conheçam meu amigo, o gatinho fofo bu! É muito divertido quando almoçamos juntos! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Meu pet, meu amigo! Eu te amo! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Meu pet, meu amigo! Eu te amo! Lá, 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 lá! Você é tão especial para mim! Meu pet, meu amigo! Eu te amo! Lá, lá, lá! Você é tão especial para mim! Meu pet, meu amigo! Eu te amo! Lá, lá, lá! Prazer em te conhecer gatinho Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Onde está sua família? Sou um gato laranja, gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Que tal me fazer um carinho? Vamos ser amigos! Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Oh não, gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Oh não, gato laranja Gato laranja Vamos cuidar de você Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho? Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Bem-vindo à família Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Canção do Suco de Fruta Vamos fazer um suco de fruta Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Bum, 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 banana Descasque a banana, descasque a banana Corte a banana, corte a banana Ponha, 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 ponha tudo junto Mexe, 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 mexe Corte, corte, corte o kiwi Descasque o kiwi, descasque o kiwi Retire o kiwi, retire o kiwi Ponha, 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 ponha tudo junto Mexe, 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 mexe Vai, 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 uvas Pegue as uvas, pegue as uvas Esmague as uvas, esmague as uvas Ponha, 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 ponha tudo junto Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, 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 mexe Vamos fazer um suco de fruta pro papai Esprema a laranja Esprema a laranja Amasse o morango, amasse o morango Retire o kiwi, retire o kiwi Faça, faça, faça Suco de fruta Faça, faça, faça Suco de fruta Misture a laranja, misture a laranja Misture o morango, misture o morango Misture o kiwi, misture o kiwi Faça, faça, faça Suco de fruta Laranja, morango e kiwi Misture, misture, misture tudo junto Mexe, 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 mexe tudo junto Faça, faça, faça Suco de fruta Nós fizemos suco de fruta fresquinho Uau! Eu sou um pirata Brody! Entra logo! Não! Não tenha medo, Brody Não consigo Tenho medo da água Tudo bem, Brody Olha isso aqui Há muito tempo atrás Tinha um menino Que tinha medo da água Igual a mim? Sim, igual a você, Brody Mas, ele superou o medo E finalmente, ele se tornou um grande pirata Uau! Também quero ser um pirata corajoso Ha, 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 ha E no grande bala vou eu Arror! Sou feliz com meu navio, pirata Sou pirata, pirata Ondas fortes me acertam, mas resistirei E comandarei a viagem Sou pirata, pirata Vamos juntos nessa canção Cante da arana com coragem Nenhuma onda pode me parar 3, 2, 1, 1 Pelo grande bar lá vou eu Com meu tripulante forte Sou pirata, pirata Vamos procurar por ouro Com meu mapa, meu tesouro logo será meu Sou pirata, pirata Vamos juntos nessa canção Cante da arana com coragem Ninguém pode me parar 3, 2, 1 Arrra 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 Sou pirata Pirata Sou pirata Pirata Canção do Cocó Minha barriga dói Minha barriga dói Só um pouquinho, só um pouquinho Eu quero brincar Minha barriga dói Espere por mim, bebê Fim Sem problema Espere por mim, carrinho Vrum, vrum, é claro Quando precisa fazer Cococô Cocô Não segura e vai fazer Cococô Cocô Seus amigos piquetos vão te esperar Cococô Não segura e vai fazer Cococô Cocô Muito bem! Preciso ir, não dá pra segurar Preciso ir, não dá pra segurar Mais um pouquinho, só um pouquinho Eu quero ver o livro Preciso ir, não dá pra segurar Espere por mim, irmão Não se preocupe Você vai me esperar, bebê Fim? Sim, sim, é claro Quando precisa fazer X, X, X X, X Não segura e vai fazer X, X, X X, X Os seus livros vão te esperar X, 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 X Não segura e vai fazer X, X, X Ufa, bem melhor Preciso ir, não dá pra segurar X, X, X Preciso ir, não dá pra segurar Mais um pouquinho, só um pouquinho Tenho medo do escuro Preciso ir, não dá pra segurar Eu preciso fazer X, X Vamos ao banheiro Você vai comigo, papai? Sim, sim, é claro Quando precisar fazer X, X, X Não segura e vai fazer X, X, X Sempre vamos te esperar Se você estiver com medo X, 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 X Não segura e vai fazer X, X, X Ufa, bem melhor Você foi muito bem Opa! Não segura, papai Vai fazer cocô Canção do Dodói Coça, coça, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu brincava no quintal E um mosquito me picou Estou com um Dodói No meu queixo Vou, 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 vou Eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigado, papai! Coça, coça, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu lia no jardim E uma formiga me mordeu Estou com um Dodói E na minha perna Vou, 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 vou Eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigado, mamãe! Coça, coça, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Sim, sim, sim O que aconteceu? No bosque eu toquei Em plantas venenosas Estou com um Dodói Na minha mão Vou, 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 vou Eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigada, papai! Coça, coça, au, au Podem me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, au, au Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu cheirava as flores Espirrei e tossi Estou com um Dodói No meu nariz Vou, 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 vou Eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigado, crianças! Que sabor vai ser? Qual é o sabor? Provamos muitas coisas todos os dias Doce Doce Salgado Salgado Azedo Azedo Amargo Amargo Umami Umami Doce, azedo, salgado, amargo e... Umami Sentimos o gosto com a boca Com a boca Sentimos o gosto com a língua Com a língua Provamos coisas todos os dias Que sabor vai ser? Eu provei chocolate Eu provei algo doce Chocolate doce Eu provei algo doce Doce! Eu provei batatinhas Eu provei algo salgado Batatinhas salgadas Eu provei algo salgado Salgado! Sentimos o gosto com a boca Com a boca Sentimos o gosto com a língua Com a língua Provamos coisas todos os dias Que sabor vai ser? Eu provei um limão Eu provei algo azedo Limão azedo Eu provei algo azedo Azedo! Eu provei café Eu provei algo amargo Café amargo Eu provei algo amargo Amargo! Sentimos o gosto com a boca Com a boca Sentimos o gosto com a língua Com a língua Provamos coisas todos os dias Que sabor vai ser? Oh! Eu provei queijo Eu provei algo Mami Queijo Umami Eu provei algo Umami Hum! Umami! Doce! Doce! Salgado! Salgado! Azedo! Azedo! Amargo! Amargo! Umami! Umami! Doce, azedo, salgado, amargo e... Umami! Umami! Dez em uma cama Hora de dormir, crianças! Oh! Não tô com sono! Então, vamos brincar juntos! Eram dez em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram E um caiu Ai! Nove! Eram nove em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram E um caiu Oito! Eram oito em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram E um caiu Sete! Eram sete em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram E um caiu Seis! Eram seis em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram Então todos rolaram E um caiu E um caiu Quatro! Eram quatro em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram E um caiu Três! Shhh! Eram três em uma cama E um pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolar! Então todos rolaram Então todos rolaram E um caiu Um! Era um em uma cama Era um em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! Então todos rolaram Então todos rolaram E um caiu Boa noite! Seu McDonald's tinha uma fazenda! Ia-ia-ia-ô! E na fazenda tinha um cato! Seu McDonald's tinha uma fazenda! Ia-ia-ô! E na fazenda tinha um cato! Ia-ia-ô! Era co-co aqui, era co-co ali Co aqui, co ali, todo lado co-co Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um porco Ia, ia, ô Era co-co aqui, era co-co ali Era oink, oink aqui, era oink, oink ali Oink aqui, oink ali, todo lado oink, oink Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Mé, mé aqui Mé, mé ali Mú, mú aqui Mú, mú ali Aqui e ali Ia, ia, ô Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha uma ovelha Ia, ia, ô Era co-co aqui, era co-co ali Era oink, oink aqui, era oink, oink ali Era me, me aqui, era me, me ali Me aqui, me ali, todo lado me, me Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha uma vaca Ia, ia, ô Era co-co aqui, era co-co ali Era oink, oink aqui, era oink, oink ali Era me, me aqui, era me, me ali Era mu, mu aqui, era mu, mu ali Mú aqui, mu ali, todo lado mu, mu Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Mais uma vez! Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha o... Bebê-tubarão Ia, ia, ô Era co-co aqui, era co-co ali Era oink, oink aqui, era oink, oink ali Era me, me aqui, era me, me ali Era mu, mu aqui, era mu, mu ali Ia, ia, ô Era durudu aqui, era durudu ali Du aqui, du ali, todo lado durudu Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Partilhar é cuidar Pode partilhar o brinquedo Partilhe comigo Pode partilhar o brinquedo Partilhe por favor Adoro esse brinquedo Mas partilhar é cuidar Oh, oh, oh Eu posso... Oh, oh, oh Obrigado! Pode partilhar o giz Partilhe comigo Pode partilhar o giz Partilhe por favor Eu preciso desse giz Mas partilhar é cuidar Oh, 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 oh Eu posso partilhar Obrigado! Pode partilhar os biscoitos Partilhe comigo Pode partilhar os biscoitos Partilhe por favor Eu gosto desses biscoitos Mas partilhar é cuidar Oh, 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 oh Eu posso partilhar Obrigado! Pode partilhar a luva Partilhe comigo Pode partilhar a luva Partilhe por favor Eu gosto dessa luva Mas partilhar é cuidar Ah, 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 ah Eu posso partilhar Obrigada! Partilhar é cuidar Nos faz mais felizes Partilhar é cuidar Vamos começar a partilhar Gostamos de partilhar Porque partilhar é cuidar Lá, 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 lá Podemos partilhar Canção das vogais em inglês Vamos aprender as vogais em inglês A, I, 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 O, U Vou ensinar como pronunciá-las Epa! Letra A, letra A em inglês Ei, ei, ei Letra A, letra A em inglês Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Letra E, letra E em inglês Letra E, letra E em inglês Letra I, letra I em inglês Letra I, letra I em inglês Letra O, letra O em inglês Letra O, letra O em inglês Letra U, letra U em inglês Letra U, letra U em inglês U, U, U U, U, U Vogais em inglês, vogais em inglês A, E, I, O, U Vogais em inglês, vogais em inglês A, E, I, O, U Muito bem! Vamos mais uma vez! Letra A, letra A em inglês A, E, I, I Letra A, letra A A, 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 A Letra E, letra E em inglês I, I, I Letra E, letra E Ih, I, Ih Letra I, letra I em inglês Letra I, letra I, 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 B Letra O, letra O, em inglês O, O, O Letra O, letra O, 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 Box Letra U, letra U, em inglês U, U, U Letra U, letra U U, U, U Vocais inglês, vocais inglês A, E, I, O, U Vocais inglês, vocais inglês A, E, I, O, U É! Trabalhando, trabalhando Onde está o papai? Trabalhando, trabalhando Pai, pai, pai Pai, pai, pai Papai está trabalhando Papai está trabalhando Crianças, vinham aqui! Eu quero brincar com o papai! Trabalhando, trabalhando Pai, pai, pai Pai, pai, pai Papai está trabalhando Papai está trabalhando É importante não atrapalhá-lo Enquanto ele trabalha Entendido! Mamãe, onde você está? Trabalhando, trabalhando Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mamãe está trabalhando Mamãe está trabalhando Crianças, venham aqui! Oh, eu quero brincar com a mamãe! Trabalhando, trabalhando Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mamãe está trabalhando Mamãe está trabalhando É importante não atrapalhá-la Enquanto ela trabalha Mas estou entediado! Então vamos brincar lá fora! É! Trabalhando, trabalhando Trabalhando Pai, pai, pai Pai, pai, pai Papai está trabalhando Papai está trabalhando Obrigado, crianças! Trabalhando, trabalhando Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mamãe está trabalhando Mamãe está trabalhando Muito bem, crianças Isso, terminei! Terminei o trabalho Terminei o trabalho É, é, é É, é, é Vamos brincar juntos Vamos brincar juntos Obrigado por esperarem, queridos É, é, é É, é, é Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos aprender sobre o nosso corpo Sim! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos lá! É! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e cabeça Mexa, mexa Mexa a cabeça Mexa, mexa É sua vez Sim! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e Ombro Pra cima e baixo Mova os ombros Pra cima e baixo É sua vez Sim! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e Joelho e joelho Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé É a sua vez É a sua vez Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Respira, respira Respira, respira Boca e nariz Respira, respira É a sua vez Hora da jardinagem Do que são essas sementes? Lá, 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 lá Plante as sementes Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem verdes Onde está a planta? Vamos ter paciência, esperar e ver Lá, lá, lá Plante as sementes Regue o jardim todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem verdes Eu vejo os brotos Uá, 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 á Hora da jardinagem Uá, 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 á Hora da jardinagem Lá, lá, lá Plante as sementes Regue o jardim todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem fortes Flores Lá, lá, lá Plante as sementes Regue o jardim todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem Vermelho, laranja e verde Tomate, cenouras e alface É! Lá, lá, lá Vegetais Tomate, cenouras e alface Plante as sementes Plantas precisam de água e luz do sol Eba! Pegue, desenterre e colher Agora é hora de comer Nham! Uá, 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 á Hora dos vegetais Nham! Uá, 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 á Hora dos vegetais Tais É! Eu consigo fazer sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 só Sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 só Sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a colher Segurar Pegar a comida Pegar Mastigar a comida Mastigar Me alimentar sozinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Eu consigo sozinho É! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a garrafa Segurar Inclinar a garrafa Inclinar Abaixar Abaixar a garrafa Abaixar Despejar Água Sozinho Sozinho Lá, 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 lá Lá, lá Eu consigo sozinho Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Você consegue sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Trazer os sapatos, trazer Deslizar os dedos para dentro, deslizar Puxar a tira de ventro, puxar Colocar os sapatos sozinho Sozinho Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Mergulhar a varinha, mergulhar Respirar bem fundo, respirar Assoprar devagar, assoprar Fazer bolha sozinho Não pode ser Eu não consigo fazer isso sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Mergulhar a ver Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Carro de polícia Não esqueçam de colocar o cinto Está bem! Ótimo! Agora vocês podem ir iou 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 Carro de polícia Corre ao resgate Se precisa de ajuda Por aqui, por favor Certo, fique na sua faixa iou iou Superespeto Carro de polícia iou 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 Ioi, 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 ho, ho, ioi, ioi, rei Ioi, ioi, ho, ioi, rei Ioi, ioi, ho, ho, ioi, rei Ioi, 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 carro de polícia Corre ao resgate Se precisar de ajuda É a sua vez, seto, um por um Super espeto! Carro de polícia! Vamos continuar brincando! Sim, mas estou com um pouco de fome! Então vamos comer os biscoitos! Hã? Onde estão todos os biscoitos? Essa não! Alguém levou todos eles! Precisamos encontrar quem roubou os biscoitos! Vamos lá! Nosso esperto! Carro de polícia! Yo, yo e ho! Yo, yo e hey! Yo, yo e ho! Yo, yo e hey! Yo, yo e ho! Carro de polícia! Corre ao resgate! Se precisa de ajuda! Ali estão eles! Achei os biscoitos! Yo, yo e ho! Super espeto! Carro de polícia! Yo, yo e ho! Yo, yo e hey! Yo, yo e ho! Ho! Yo, yo e hey! Yo, yo e ho! Yo, yo e hey! Yo, yo e ho! Ho! Yo, yo e ho! O carro de polícia é muito legal! Dia dos Pais Te amo, pai De todo modo Também te amo Te amamos muito Te apresento o meu professor É isso aí, é o meu pai Me faz feliz e me ajuda a crescer Obrigada por ser meu pai Quando fico curiosa com perguntas também Você sempre responde, mesmo se forem sem Quando estou mal, sem animação Você sempre me dá um abração Te amo, pai De todo modo Te amo, pai Eu te amo mais! Te apresento o meu melhor amigo É isso aí, é o meu pai Me faz feliz e me faz sorrir Obrigado por ser meu pai Quando estou entediado e sem um amigo Você lê a minha mente e vem brincar comigo Quando estou mal, sem animação Você sempre me dá um abração Abração Te amo, pai De todo modo, sem animação De todo modo Te amo, pai Eu te amo, pai Não importa o que, não importa quando, não importa onde Sempre amarei vocês Te amo, pai Te amo, pai De todo modo, te amo, pai Te amamos muito Dia das mães Te amo, mãe De todo mundo, sem animação De todo modo, sem animação De todo modo, também te amo Te amo, te amamos muito Te apresento minha melhor amiga É isso aí, é a minha mãe Me faz feliz Me faz feliz e me faz sorrir Obrigada por ser minha mãe Quando estou brava Como meu irmão Você sempre acalma a situação Quando estou mal, sem animação Você sempre me dá um abração Te amo, mãe Te amo, mãe De todo modo, te amo, mãe Eu te amo mais Te apresento minha heroína É isso aí, é a minha mãe Me faz feliz, me deixa orgulhoso Obrigado por ser minha mãe Quando estou triste Com algum dilema Você aparece rápido E resolve o problema Quando estou mal, sem animação Você sempre me dá um abração Te amo, mãe De todo modo, minha heroína Eu te amo, Brody Te apresento minha professora É isso aí, é a minha mãe Me faz feliz e me ajuda a crescer Obrigado por ser minha mãe Quando me atrapalho e cometo um erro Você me diz Vamos tentar assim Quando estou mal, sem animação Você sempre me dá um abração Te amo, mãe Te amo, mãe De todo modo, te amo, mãe Eu te amo, mãe Te amo, mãe De todo modo, te amo, mãe Te amamos muito Não importa o que Não importa o que Não importa onde Eu sempre amarei vocês Canção dos ovos coloridos Dube, dubi, 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 vamos lá Ovo vermelho, onde está? Bola vermelha, anel vermelho, ovo vermelho Aqui está, aqui está, caminhão vermelho Ovo laranja, onde está? Balão laranja, cone laranja, ovo laranja Aqui está, aqui está, cenoura laranja Ovo amarelo, onde está? Tapete amarelo, tenda amarela, ovo amarelo Aqui está, aqui está, patinho amarelo Ovo verde, onde está? Caixa verde, cadeira verde, ovo verde Aqui está, aqui está, colinha verde Tem vermelho, laranja, amarelo e verde Achamos ovos coloridos Vermelho, laranja, amarelo e verde Ovos coloridos, são lindos Estão prontos pra achar mais? Ovo azul, onde está? Cortina azul, livro azul, ovo azul Aqui está, aqui está, ônibus azul Ovo roxo, onde está? Se está roxa, roupas roxas, ovo roxo Aqui está, aqui está, unicórnio roxo Ovo rosa, onde está? Amofada rosa, cubo rosa, ovo rosa Aqui está, aqui está, coelho rosa Ovo marrom, onde está? Chocolate marrom, pau marrom, ovo marrom Aqui está, aqui está, urso marrom Tem azul, roxo, rosa e marrom Achamos ovos coloridos Azul, roxo, rosa e marrom Ovos coloridos são lindos Amamos todas as cores É assim que nos vestimos Bebê Vim, é hora de se vestir É assim que vestimos a camiseta A camiseta, a camiseta É assim que vestimos a camiseta Pelo maior buraco Vestimos a camiseta Pelo maior buraco É assim que vestimos os shorts Vestimos os shorts Vestimos os shorts É assim que vestimos os shorts Pelos dois buracos Vestimos os shorts Pelos dois buracos É assim que vestimos as meias Vestimos as meias, vestimos as meias É assim que vestimos as meias Puxando para cima Vestimos as meias Puxando para cima É assim que escolhemos o chapéu O chapéu, o chapéu É assim que escolhemos o chapéu Este ou aquele Faça a sua escolha Qual você quer É assim que calçamos os sapatos Os sapatos, os sapatos É assim que calçamos os sapatos Dessa maneira Calçamos os sapatos Dessa maneira Assim protegemos os olhos Os olhos, os olhos Assim protegemos os olhos Com óculos de sol Protegemos os olhos Com óculos de sol Lá, 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 lá Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Estamos todos prontos agora. Isso é muito divertido. É! Vamos adivinhar os sons. Escutem o que vocês ouvem. É! Du, 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 du. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Tu, du, du, du. Tu, du. Tu, du. Tu, du. Tu, du, du, du. Clay! 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 Tu, du, du, du. Faça um som. Vamos adivinhar. Que som um tambor faz? Bum, bum, bum. Que som um trompete faz? Tu, tu, du. Que som os pratos fazem? Clay! Clay! Bum, bum, tu, tu. Clay! Bum, bum, tu, tu. Clay! Duru, du, du, du. Dindão! 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 Dururu, du, du. Toc, toc! Toc, toc! Toc, toc! Duru, du, du. Vamos adivinhar! A campainha faz Ao bater na porta faz Quando abre a porta faz Bom trabalho! Vamos achar mais sons ao nosso redor! Tic-tac 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 Tintim 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 Pop 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 Tintim Encontre o som Vamos adivinhar! Que som um relógio faz? Tic-tac Que som os copos fazem? Tintim Que som as bolhas fazem? Pop pop Tic-tac Tintim Pop pop Tic-tac Tintim Pop pop Lavar o carro Hora de lavar o carro! Hora de lavar o carro! E pega bolhas molhas aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido Bolhas por todo lugar! Eu, você e a galera, todos juntos Trabalhando juntos pra limpar! Vamos lá! Mova as mãos pra cima e embaixo! Cima e embaixo! Cima e embaixo! Queda a direita, vai e volta! Gira e gira! Bom-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum-chikibum Escreve a bolhas, bolhas, aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar Eu, você e a galera, todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Ruva as mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo, cima e embaixo Esquerda, direita, vai e volta, gira e gira Bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum Bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, tchiqui, bum Tchiqui, 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 bum Bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum Esprega bolhas, bolhas, aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar Eu, você e a galera todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Luba as mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo, cima e embaixo Esqueta e direita vai e volta Gira e gira! Bom, tchiqui, bom, tchiqui, bom, tchiqui, bom Bom, tchiqui, bom, tchiqui, bom, tchiqui, tchiqui, bom Tchiqui, 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 bom, tchiqui, 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 bom Bom, tchiqui, bom, tchiqui, bom, tchiqui, bom, tchiqui, bom Tchiqui, tchiqui, bom, tchiqui, tchiqui, bom Tiqui-tiqui-bum, tiqui-tiqui-bum, tiqui-tiqui-bum-bum-bum! É! Formas na Casa Vamos encontrar formas na casa! Formas na Casa Formas na Casa Encontrem círculos Sim, vamos lá! Uh-uh-uh, círculo Anel! Uh-uh-uh, círculo Bola! Uh-uh-uh, círculo Trampolim! Isso é um círculo também! E esses são círculos também! Uau! Tem muitos círculos! Formas na Casa Formas na Casa Encontrem triângulos Sim, vamos lá! Uh-uh-uh, triângulo Sanduíche! Uh-uh-uh, triângulo Torta! Uh-uh-uh, triângulo Que gostoso! Formas na casa, formas na casa Encontrem quadrados Sim, vamos lá! Quadrado, livro! Um quadrado! Leicinho! Um quadrado! Moldura! Isso é um quadrado também! Ah, isso não é um quadrado! É um retângulo! Eu vou ensinar a diferença! Ahá, entendemos! Formas na casa, formas na casa Encontrem retângulos Sim, vamos lá! Uh, 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 retângulo Tapete! Uh, 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 retângulo Mesa! Uh, 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 retângulo Ah, tem uma caixa! O que é isso? Uau, são louquinhos! Agora temos todas as formas! Segurança no ônibus Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Fiquem seguros, cuidado ao subir Vamos prometer e não esquecer Ficar seguros, com cuidado ao subir Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Sentem no assento, coloquem os cintos Vamos prometer e não esquecer Sentar no assento, colocar os cintos Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Não levantem nem se mexam Até o ônibus parar Vamos prometer e não esquecer Não levantar nem mexer Até estacionar Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Não ponham a cabeça ou as mãos para fora Vamos prometer e não esquecer Não por a cabeça ou as mãos para fora Vamos prometer e não esquecer La 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 Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Cuidado ao descer, olhem para os dois lados Vamos prometer e não esquecer Tomar cuidado ao descer, olhar para os dois lados Vamos prometer e não esquecer Prometem de mindinho? Claro! Como está o tempo? Vamos aprender sobre o tempo! Como está o tempo? Como está o tempo? Ensolarado! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo Está ventando ou nevando Está chovendo! Hoje está chovendo Hoje está chovendo Vamos pular nas costas Num dia de chuva Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo Ensolarado ou chovendo Está ventando ou nevando Está ventando! Hoje está ventando Hoje está ventando Vamos velejar Vamos velejar Eu sou um pirata corajoso Bom dia de vento! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo Está ventando ou nevando? Está nevando Hoje está nevando Hoje está nevando Vamos fazer um boneco de neve Num dia de neve Aprendemos sobre o tempo Aprendemos sobre o tempo Ensolarado ou chovendo Ventando ou nevando Aprendemos tudo sobre o tempo É! Canção do Dodói Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava correndo Pro quintal E acabei caindo Estou com o Dodói Na minha mão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado Obrigado Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? O que aconteceu? Tecido escorregador Rápido demais Fiz um Dodói No cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava olhando as flores E uma abelha me picou Estou com o Dodói Na bochecha Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada Ai, ai, au, au Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava movendo o vaso E acabei prendendo a mão Estou com o Dodói Nos meus dedos Vou, 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 vou Vou, vou Dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, crianças Ai, ai, ai Yoga dos animais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hora da yoga dos animais Os braços vão pro alto E levante um pé Fique assim com cuidado Como um flamingo Lá, 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 alto Lá, 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 alto Lá, lá, como um flamingo Sou, sou um belo flamingo Sente de joelhos Põe as mãos no chão Olhe alto para o céu Como um gatinho Lá, 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 miau Lá, 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 miau Lá, lá, como um gatinho Sou uma gatinha fofa Com a barriga pra baixo Alongue o tórax Bote a língua para fora Como uma cobra Lá, 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 tis Lá, 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 tis Lá, lá, como uma cobra Sou uma cobra sinistra Tis, tis Essa mão corre! Com a barriga pra baixo Alongue os braços para trás Mexa e balance a cauda Como o bebê tubarão Lá, 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 mexe Lá, 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 mexe Lá, lá, como um bebê tubarão Só o bebê tubarão Bebê tubarão Essa é a última pose Sente-se no chão Coloque os pés juntos Mexa os seus joelhos Como uma borboleta Lá, 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 voa Lá, 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 voa Lá, 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 como uma borboleta Nós somos borboletas Joga dos animais Uééééé! Sou o grato a você, minha irmã Sou o grato a você, meu irmão Ficamos felizes ao dizer obrigado A palavra mágica, obrigado É a sua vez! Obrigada! Segura minha mão! Obrigado, bebê Fim! Lá, 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 lá Obrigado! Lá, 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 muito obrigado A palavra mágica é obrigada Obrigado sempre, obrigada Ficamos felizes ao dizer obrigado Vamos dizer todos juntos, obrigado Sou o grato a gentileza da minha mãe Sou o grato a doçura da minha mãe Ficamos felizes ao dizer obrigado É a palavra mágica, obrigado Cuidado! Obrigado! Você está indo muito bem! Obrigada, mamãe! Lá, 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 lá Obrigado! Lá, 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 muito obrigado! A palavra mágica é obrigado Obrigado! Obrigado sempre Obrigado! Ficamos felizes ao dizer obrigado Vamos dizer todos juntos obrigado Sou grato pela refeição saudável Sou grata pela refeição deliciosa Ficamos felizes ao dizer obrigado A palavra mágica, obrigado Aproveitem a comida! Obrigado! Aqui estão seus gatos! Obrigado! Lá, 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 lá Obrigado! Obrigado! Lá, 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 lá Muito obrigado! Ficamos felizes ao dizer obrigado Canção do Piquenique Vamos fazer um piquenique no quintal! É! Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Pão, alface e queijo Rodelas de tomates e salame Lá, 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 lá Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Toalha de mesa e cesta Protetor solar e tapete de yoga Lá, 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 lá Vamos para o piquenique E uma caixa de som pra música Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Chapéus, caderno e giz de cera Bolas e um unicórnio de pelúcia Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Tudo pronto! Vamos preparar o piquenique perfeito Pegar o que é essencial Vamos escolher um livro Esse aqui E a luneta de pirata Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Carra firme! Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Chupeta e maninha E o meu boneco do bebê tubarão Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Eu amo o bebê tubarão Estamos todos prontos Que comece o piquenique! Preparamos o piquenique perfeito Temos tudo o que é essencial O sol está raiando É! Um piquenique com a família Sempre é divertido Lá, 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 lá Que dia bom para piquenique! Vamos jogar bola! Dez ônibusinhos Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois Papai, é muito difícil Então, vamos aprender com dez ônibusinhos Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos Bip, bip Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Três ônibusinhos Bip, bip Brum, brum, lá vamos nós! Espere por mim, bebê fim! Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibus, de bip Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis Seis ônibusinhos Bip, bip Vrum, vrum, lá vamos nós Vrum, vrum, Bibi Vamos brincar juntos, bebê fim Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos, Bibi Sete, oito, nove Sete, oito, nove Sete, oito, nove Nove ônibusinhos, Bibi Então, qual é esse ônibus? Esse é o... Vamos esperar um pouco Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove E dez ônibusinhos, Bibi Bota o bolo Bem-vindos à padaria do papai Hoje nós vamos preparar um bolo delicioso Eba! Papai, podemos mesmo fazer qualquer bolo? É claro! Faça o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Enrole e bata e mate com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Papai, terminamos! Vamos preparar os ingredientes para o bolo Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Enrole e bata e mate com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Ei, estamos prontos! Vamos fazer a massa juntos Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Enrole e bata e mate com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Vamos esperar um pouco Quanto mais nós temos que esperar? Bata o bolo, senhor padeiro Passa um bolo mais rápido que der Vamos decorar um bolo, senhor padeiro Vamos decorar um bolo, senhor padeiro Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Enrole e bata e mate com o B Coloque no forno para mim e minha família Ora, minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Uau! Que delícia! Vamos fazer outro bolo na próxima vez! Canção das Delícias e Nojentices Gosto, gosto Vamos fazer comida deliciosa Gosta de peixe? Gosta de peixe? Gosto, gosto Gosto de peixe Gosto, gosto, gosto Gosto, gosto de peixe Gosta de chocolate? Gosta de chocolate? Gosto, gosto Gosto de chocolate Gosto, 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 gosto Gosto de chocolate Adiciona Delícia Mistura tudo Delícia Vai ficar uma delícia Vocês gostam de peixe de chocolate? Meca! Não, não gosto Gosta de cogumelos Gosta de cogumelos Gosto, gosto Gosto de cogumelos Gosto, 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 gosto Gosto de cogumelos Gosta de bolo Gosta de bolo Gosto, gosto Gosto de bolo Gosto, 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 gosto Gosto de bolo Ah, disse ora! Delícia! Mistura tudo! Delícia! Vai ficar uma delícia! Gostam de bolo de cogumelo? Eca! Não, não gosto! Gosta de picles? Gosta de picles? Gosto, gosto! Gosto de picles! Gosto, 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 gosto! Gosto de picles! Gosta de rosquinhas? Gosta de rosquinhas? Gosto, gosto! Gosto de rosquinhas! Gosto, 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 gosto! Gosto de rosquinhas! Adiciona! Delícia! Mistura tudo! Delícia! Vai ficar uma delícia! Gostam de rosquinhas de picles? Eca! Não, não gosto! Gosta de doce! Gosta de doce! Gosto, gosto! Gosto de doces! Gosto, 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 gosto! Gosto de doces! Gosta de hambúrguer! Gosta de hambúrguer! Gosto, gosto! Gosto de hambúrguer! Gosto, 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 gosto! Gosto de hambúrguer! Adiciona Mistura tudo Vai ficar uma delícia Gostam de hambúrguer doce? Eca, não, não gosto Eca, não, não gosto Ufa! A Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha É! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha É! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha Dona Aranha É! A Dona Aranha subiu pela parede A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha É! Adivinhe os animais! Vamos brincar de adivinhar os animais! Adivinhe os animais! Adivinhe os animais! Chuba dourada, rugido, alto e valente Dentes afiados é o rei dos animais Consegue adivinhar qual animal que é? É o leão! Rau, rau, rau! Rau, rau, leão! É o rei dos animais! Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Rau, 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 leão! É o rei dos animais! Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Minha vez! Ganho de lama e visão ruim Dois chifres afiados e pontudos no nariz Consegue adivinhar qual animal que é? É o rinoceronte! Pisa, pisa, pisa! Pisa, pisa, rino! Chifres afiados! Pisa, pisa, rino! Dançar, dançar! Pisa, pisa, rino! Chifres afiados! Pisa, pisa, rino! Dançar, dançar! Minha vez! Orelhas molengas, o longo nariz Pele cinza escuro, marfim afiado Consegue adivinhar qual animal que é? É um elefante! Balança, balança! Balança, elefante! Um longo nariz! Balança, elefante! Dançar, dançar! Balança, elefante! Um longo nariz! Balança, elefante! Dançar, dançar! Eu quero ir de novo! Não, é a minha vez! Então vamos decidir girando a roleta! Garras afiadas! Asas grandes! A caçadora dos céus! Consegue adivinhar qual animal que é? É uma águia! Cá, 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 cá! Cá, cá, águia! A caçadora dos céus! Cá, cá, águia! Dançar, dançar! Cá, cá, águia! A caçadora dos céus! Cá, cá, águia! Dançar, dançar! Acabamos! Isso foi divertido! Quero brincar de novo depois! Bebê Fim está doente! Vamos brincar juntos, Bebê Fim! Não, o Bebê Fim está doente! Oh, que pena! Bebê Fim está doente! Não pode brincar! Ele está com febre, tosse e funga! Quando podemos brincar com ele? Oh, vamos falar pelo walkie-talkie! Assim podemos brincar! Vai, vai! Bebê Fim! Você nos ouve? Sim! Sentimos saudade! Bebê Fim está doente! Não pode brincar! Ele está com febre, tosse e funga! Como podemos animá-lo? Oh, vamos desenhar o Bebê Tubarão! Assim podemos animá-lo! Vai, vai! Bebê Fim está doente! Não pode brincar! Não pode brincar! Ele está com febre, tosse e fungando! Como podemos cuidar dele? Ah, vamos fazer uma sopinha! Que fará muito bem pra ele! Vai, vai! Vai, vai! Bebê Fim está doente! Não pode brincar! Ele está com febre, tosse e fungando! Hum! Como podemos deixá-lo feliz? Oh, vamos presenteá-lo! Podemos deixá-lo feliz! Vai, vai! Estou muito doente! Não posso brincar! Estou com febre, tosse e fungando! Ah, ah, ah! Meu querido, você vai melhorar depois de dormir! Ah, eu vou para a cama! Mal posso esperar pra brincar! Boa noite! E agora finalmente estou bem! Posso brincar com a minha família! Sempre cuidaremos de você! É! Ônibus coloridos Tupi, tubi, tuba! Ônibus colorido! Tupi, tubi, tuba! Vamos lá! Ônibus vermelho! Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas vermelhas! Bibi! Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Ônibus amarelo! Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas amarelas! Bibi! Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Ônibus verde! Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas verdes! Bibi! Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Ônibus azul! Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas azuis! Bibi! Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Como vai você? Cantem! Jumum! Ônibus verde! Onde está? Cinto vermelho! Câmbio vermelho! Volante vermelho! Gira, gira! Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Ônibus amarelo! Onde está? Cinto amarelo! Câmbio amarelo! Volante amarelo! Gira, gira! Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Ônibus verde! Onde está? Cinto verde! Câmbio verde! Volante verde! Gira, gira! Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Ônibus azul! Onde está? Cinto azul! Câmbio azul! Volante azul! Gira, gira! Aqui estou, aqui estou! Como vai você? Vermelho, amarelo, verde e azul Ônibus coloridos dão forças Vermelho, amarelo, verde e azul Os ônibus fazem brum, brum! É! Amamos ônibus coloridos Brum, brum! Canção de desculpas Quando brinco com minha irmã Às vezes brigamos Eu tô brava! Também estou! Hum, 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 estamos bravos Tic-tac o tempo passa Minha raiva vai passando também Eu quero brincar com minha irmã Temos a palavra mágica Me desculpa Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer as bases Quando brinco com meu irmão Às vezes cometo erros Estou bravo! Oh-oh! Eu vou brincar sozinho Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer as bases Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A 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 Me desculpa, desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa, me desculpa Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Banheira na banheira Vamos entrar na banheira Brinca, brinca com os brinquedos Banho, banho divertido Bolhas, bolhas na banheira Banho de bolhas Toma banho é divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Lave, lave o cabelo Shampoo, shampoo Esfrega, esfrega a cabeça Use os dedos Agora enxague bem limpinho Olha o meu novo penteado! Vamos pintar o cabelinho Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Bolhas, bolhas no seu rosto Bolhas, faça bolhas Esfrega, esfrega o seu rosto Esfregue bem limpinho Enxague tudinho Olha o meu rosto! Vamos limpar o rostinho Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Agora é hora de lavar o seu corpo Esfrega, esfrega os seus braços Braços, braços Esfrega, esfrega as suas pernas Pernas, pernas Esfrega, esfrega a barriga Barriga, barriga Tirar e racism Os germes Opa, oba, oba, oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Pop, estoure as bolhas Pop, pop, pop Splash, enche a água Splash, splash, splash Seque tudinho Sequinho Tomar banho é divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Agora eu tô limpinho Família de dedos Mexa, 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 mexa Mexa os seus dedos Mexa, 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 mexa Mexa e pare Uau! Eu quero brincar! Onde está o dedo papai? Dedo papai, dedo papai Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Onde está o dedo mamãe? Dedo mamãe, dedo mamãe Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Onde está o dedo mamãe? Onde está o dedo mamãe? Dedo mamãe, dedo mamãe Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Onde está o dedo mamãe? Onde está o dedo mamãe? Dedo mamãe, dedo mamãe Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Isso é divertido Mas, onde está o dedo mamãe? 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 Aqui estou, aqui estou Como vai você? Dedo papai, dedo mamãe, dedo irmão, dedo irmã e... Dedo bebê! Somos a família de dedos! Mexa, 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 mexa os seus dedos! Mexa, 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 mexa e pare! Aperte o botão e inscreva-se!